Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Tenham todos vocês um excelente dia e vamos para mais informações a respeito da nova prorrogação do auxílio emergencial. Isso mesmo e a grande dúvida do momento é quem vai receber o novo auxílio emergencial? Mães, chefe de família vão receber em dobro? Você que é do Bolsa Família vai receber? E aqueles invisíveis continuarão dentro do novo auxílio emergencial? Vejam só o deputado André Janones, Arthur Lira e também o senador Rodrigo Pacheco. Eles lutam para que todos recebam o auxílio emergencial. E vejam só, neste vídeo que eu vou trazer para vocês, é confirmado 99,99% de chance de uma nova prorrogação. Se deseja compreender isso e muito mais, é bem simples. Basta ficar no vídeo até o final, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, tirar alguma dúvida, é esse que está aparecendo aí abaixo. Vão lá, vocês serão muito bem recebidos. E vamos para o vídeo, valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui direto para o vídeo. Peço encarecidamente, assistam até o final, que eu tenho certeza que vocês irão gostar sim. Pois bem, pessoal, prestem muita atenção. Os deputados federais, como também ali a grande maioria dos senadores, eles querem que o auxílio emergencial permaneça no valor de 300 reais, no mínimo. E detalhe, que todas as pessoas continuem recebendo o auxílio emergencial. Claro, aquelas pessoas que de fato têm o direito de receber. Até porque nós sabemos que várias pessoas receberam o auxílio emergencial indevidamente. E por esse motivo, o governo federal quer criar ali alguma ferramenta, algum gatilho, para proibir esse recebimento indevido. E uma das ideias, tá, pessoal? É uma das ideias, é que seja criado ali um novo auxílio emergencial com o nome PIB. Para quê? Para que algumas pessoas realizem algum curso profissionalizante e o governo federal possa identificar quem de fato são essas pessoas que realmente precisam. Porém, existem outras ideias lá na Câmara dos Deputados, no Senado, no governo federal, para que o governo possa identificar essas pessoas. Ou seja, a grande dúvida do governo agora é como vai fazer esse controle. Na realidade, é uma irresponsabilidade. Porque já era para eles terem decidido isso há muito tempo. Desde o primeiro auxílio emergencial, que é cerca de 2 bilhões de reais, foi pago indevidamente. Tá? Então, é muita grana que daria tranquilamente para pagar a muitas pessoas. Então, pessoal, o Arthur Lira, ele defende, sim, que seja debatido uma nova ideia para o auxílio emergencial. Veja essa matéria aqui, que está, inclusive, lá nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Vejam só. Lira defende diálogo para construção de novo auxílio emergencial. E também, pessoal, para que haja ali um novo auxílio emergencial, para que haja uma nova discussão do auxílio emergencial, é necessário que seja criado, que seja debatido a CMO, que é a Comissão Mista Orçamentária ou Comissão Mista de Orçamento. Não importa o nome. O que importa é que tem que ser debatida, tem que ser tratada ali o mais rápido possível. E vejam só também lá na matéria, nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Foco principal da Comissão Mista de Orçamento é encontrar alternativa para o auxílio emergencial. Então, essa Comissão Mista vai fazer com que seja liberado mais dinheiro para o governo federal fazer o que ele bem entender. Dentre esses valores liberados aí, será para uma nova prorrogação do auxílio emergencial. E várias pessoas estão com dúvidas. Jefferson, eu já expliquei aqui em alguns vídeos, mas ainda continuo as dúvidas. Jefferson, como é que vai receber? Quem são as pessoas? Nós do Bolsa Família, como que vai acontecer para recebermos esse novo auxílio emergencial? Porque eu vi Cicrano, porque eu vi Beltrano, falando isso, falando que ficaríamos de fora. E como é que vai acontecer isso aí? E nós, mães-chefe de família, como vamos receber? Vamos receber em dobro? Sim, pessoal. A princípio, prestem muita atenção agora. Primeiramente, vocês que não recebem nenhum benefício do governo federal, que não é considerado mães-chefe de família, vocês ali receberão, sim, o auxílio emergencial. Porém, vai haver cortes? Vai haver cortes. Só que ainda não saíram as regras. Então, ah, aqui vai ter que fazer curso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não tem nada definido ainda. Isso são apenas ideias, tá? Inclusive, é a ideia ali do Ministério da Economia, que pessoas realizem ali um curso preparatório, ou então que a Prefeitura controle quem são essas pessoas que, de fato, necessitam ali do novo auxílio emergencial. E você, do Bolsa Família, eu já cansei de dizer aqui. Vocês são prioridade para o governo federal. Imagine só, vamos raciocinar. Vamos dizer que você ganha R$41, você do Bolsa Família, ou então R$89, menos de R$200, tá? Aí o governo prorroga, vamos supor aqui, vamos imaginar que o governo prorrogue por mais três parcelas de R$200. Que lógica é essa que você que ganha R$41 vai continuar ganhando R$41, enquanto as outras pessoas vão ganhar R$200? Não tem nenhuma lógica, meu amigo e minha amiga. Fiquem tranquilos, porque o que os senadores e o que os deputados querem, o Congresso Nacional, que inclusive é parceiro agora do governo federal, eles querem o seguinte, que quem é do Bolsa Família, o governo, continue pagando o Bolsa Família e o valor do auxílio emergencial complemente o Bolsa Família. Esse é o desejo dos deputados e dos senadores. E em relação a vocês, mães-chefe de família, seja do Bolsa Família ou não, vocês também são prioridades para o governo federal. É tanto que o ministro Nix Lóizoni informou em várias entrevistas e até o presidente Bolsonaro disse que iria, sim, aumentar o valor, principalmente do Bolsa Família, para aquelas pessoas que são consideradas mães-chefe de família. Porque a criança tem que ter um foco maior para comprar alimentação, para comprar brinquedos, para comprar uma roupinha, dentre outras coisas. Então, vocês, mães-chefe de família, vocês têm um foco principal ali do governo federal. Beleza? Agora, vejam nesse exato momento um trecho ali do vídeo do deputado federal André Janones, onde ele explica tudo bem detalhadamente, qual era o desejo do Paulo Guedes, do ministro da Economia, da equipe econômica, e qual o desejo dos parlamentares. Ele está lá dentro participando das reuniões, então, de fato, ele sabe o que está acontecendo. E ele confirma sempre o que eu falei aqui para todos vocês. Vejam agora o trechozinho do deputado André Janones. E se gostaram do vídeo, curta e compartilha com todo mundo que é de extrema importância. Deixa o like para fortalecer o canal. E outra coisa, ativa o sininho de notificações, porque assim que tiver um vídeo, assim que tiver uma novidade, eu venho e explico da melhor maneira para todos vocês. Fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui! Vamos aqui rapidamente fazer um breve resumo do dia, um dia de intensas movimentações, de muito trabalho aqui em Brasília, de muitas reuniões, passando para vocês o que tem de real e o que é especulação, até aqui, sobre a retomada do auxílio emergencial para as famílias brasileiras durante a pandemia do coronavírus. Bom, vamos lá. Primeiro dizer para vocês que já é praticamente certa a retomada do auxílio emergencial. Em relação a isso, vocês já podem ficar tranquilos, eu diria aí com 99% de segurança, que o auxílio emergencial será retomado e muito possivelmente ainda durante o mês de fevereiro para boa parte do povo brasileiro. Segunda informação, muitas pessoas me perguntaram durante todo o final de semana se os beneficiários do Bolsa Família seriam ou não incluídos. Primeiro houve uma notícia de que eles ficariam de fora, depois uma notícia de que eles seriam incluídos no recebimento do benefício. O que tem de concreto até aqui sobre essa questão? Realmente, a primeira proposta que foi ventilada pelo ministro Paulo Guedes seria uma proposta para que recebessem o auxílio emergencial, o novo auxílio emergencial, no novo modelo, somente aqueles que o governo chama de invisíveis, pessoas que não estavam em nenhum dos cadastros do governo federal. A justificativa é que essas pessoas não recebendo nenhum benefício, elas é quem deveriam receber o novo auxílio emergencial. O que a gente está lutando aqui em Brasília? Que a gente está batalhando, tivemos um dia muito intenso hoje e a gente está na luta para que aconteça. Que seja dado um complemento para as pessoas que recebem o auxílio emergencial. Perdão, para as pessoas que já recebem o Bolsa Família. Então, não se sabe ainda o valor, não se sabe se esse novo auxílio será de R$ 200, de R$ 300, de R$ 400, enfim, não se sabe o valor. O Ministério da Economia já sinalizou no valor de R$ 200, mas nós, enquanto Câmara dos Deputados, enquanto Congresso Nacional, estamos lutando para que esse valor seja aumentado. Então, a minha proposta, a luta que nós estamos travando aqui agora é para que esse valor seja ampliado, complementado. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático, rápido aqui. O que a gente quer é que, por exemplo, vamos imaginar que o auxílio, um exemplo, viu gente? O auxílio seja estipulado em R$ 300. Se o cidadão recebe R$ 100 de Bolsa Família, nós entendemos que ele deve receber R$ 200 de auxílio para que ele fique com o mesmo valor dos outros. Por quê? Porque, teoricamente, quem mais necessita de um auxílio, os mais vulneráveis, são justamente aquelas famílias que recebem o Bolsa Família. Então, não existe justificativa, não é plausível que os beneficiários do Bolsa Família fiquem de fora, tá? Então, a nossa luta agora é para isso. Nós estamos encaminhando o estudo. Hoje, fiquei o dia quase que todo no Congresso Nacional. As reuniões terminaram agora à noite e está todo mundo com muita pressa para correr atrás disso. O presidente do Senado deu uma declaração de que tem urgência, de que não vai aceitar a contraposição de outras medidas para que o auxílio seja liberado. Então, nós estamos bem confiados. O ministro Paulo Guedes, até aqui, demonstrou também alguma boa vontade. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir... a gente vai conseguir... a gente vai conseguir...